E aí rapaziada, tudo bem? Otaciana aqui direto da barbearia. Pessoal, estamos nesta oportunidade para gravar esse vídeo. Vamos falar um pouco aqui da nossa história. O motivo de nós estarmos gravando esse vídeo é mais para motivar você que está aí do outro lado, você que pensa em fazer um curso de cabeleireiro, de barbeiro, você que pensa em abrir o seu próprio negócio, a sua barbearia. E pensando nisso, resolvi fazer esse vídeo para que você venha tomar mais força, tomar coragem, tirar algumas dúvidas e decidir empreender, decidir investir no seu próprio negócio. Beleza, pessoal? Bem, para quem não me conhece, eu sou Otaciano, dono da barbearia. Tem um barbearia aqui, pelo nome barbearia Otaciano. Pessoal, hoje é 26 de novembro de 2020. Nós estamos aí vivendo o final aí, graças a Deus, está passando a pandemia. E pessoal, nós estamos vencendo essas batalhas, essa luta, né? Então, mas eu falando um pouco da minha história, eu comecei a cortar cabelo, me interessar com o cabelo, desde novo, desde rapazinho, novinho, né? Eu me lembro que eu tinha, talvez, uns 12, 13 anos de idade, eu inventei de cortar o cabelo de um primo meu, né? E cortando o cabelo ali desse primo meu, sem ter noção de nada, sem simplesmente entrar com o cabelo grande, e deixou eu cortar, né? Peguei ali uma tesoura que a minha mãe tinha, uma tesoura normal de cortar pano, alguma coisa assim, que ela era costureira, costurava, né? E comecei a... Peguei um pente e comecei a cortar ali o cabelo dele, né? Comecei a cortar, cagarinho. E eu me lembro que eu estava cortando nessa região aqui, pessoal, pela próxima a orelha, e quando eu fui do equinão, eu fiz só... Cara, foi sangue demais. Um pedacinho da orelha dele, veio na... na tesoura, né? O nome dele é... desse primeiro é Carliano, talvez se ele ver esse vídeo ele vai lembrar. Então arranquei um pedacinho da orelha dele, foi... tentando cortar o cabelo dele, né? Só, galera, que... passou o tempo e fiquei... parei, fiquei quase traumatizado com aquilo ali, com aquele acidente. E comecei a viver a vida, né? Tinha um garoto de 12, 13 anos de idade. Só que quando eu completei aí meus 20... 28 anos por aí, eu trabalhava de motorista de ônibus. Era 26, eu trabalhava com motorista de ônibus. E trabalhando com motorista de ônibus, muito estresse, cansado, não tinha horário pra dormir, tinha que se acordar vários... vários horários malucos, sabe? E aí eu comecei a ter... pensar e pedir a Deus que Deus me desse uma orientação no que é que eu ia poder fazer, no que é que eu poderia investir, porque aquilo ali eu não queria pra mim. Primeiro que não dava tempo pra mim ir pra igreja, eu sou cristão, então não dava tempo pra ir pra igreja. E tinha assumido logo também, tinha acabado de assumir uma congregação, e não tinha tempo de conciliar as duas coisas. E pedi a Deus, pra que Deus desse uma orientação, tá? É só isso que é importante, viu? Fale sempre com Deus, procure ouvir a Deus, ler a Bíblia, e Deus vai falar contigo, Deus vai te direcionar para aquilo que é melhor pra você. E eu, 2000, finalzinho de 2009, eu pedi conta da empresa, cheguei pro patrão e pedi. Chefe, eu quero sair da empresa. Ele disse, aí, sapato, o que é que você vai fazer e tal? Por que que vai sair? Eu, não, eu quero sair da empresa, eu quero trabalhar pra mim. E ele até zombou, né? Ele até brincou, porque ele disse assim, quando você quiser trabalhar, não se procure. Como se eu não fosse trabalhar por conta própria, que não fosse um trabalho. Mas tudo bem. Saí dali, perdi, acho que perdi os 40%, fiz um acordo com ele, perdi algumas coisas. E saí dali, fui procurar, na época, na minha cidade, que não tinha um cabeleireiro, barbeiro, não tinha curso pra cabeleireiros. E falei com um amigo meu, falei com um amigo meu, que tinha, era um irmão da igreja, que tinha um salão de cabeleireiro. Tinha um salão. E o salão dele era muito movimentado, ficava no centro da cidade, né? E eu decidi, falar com ele, pra ele poder me ensinar. Cheguei, falei com ele, o Rogério, hoje, ele já morreu, né? No final do Rogério. Cheguei pra ele, Rogério, me ensina a cortar cabelo, cara. Ele disse, rapaz, eu não posso. Eu tô trabalhando aqui, e aí, como você tá vendo, sai um, chega outro, sai um, chega outro, não tem como eu ensinar, não. Eu disse, tudo bem, mas, cara, me deixa pelo menos ficar aqui na sua barbearia, no seu salão, você não precisa me dizer nada, eu vou ficar quietinho ali, durante 30 dias, 30 dias, eu vou te dar um agrado. Então, assim foi, pessoal, passei 30 dias ali, todo dia eu ia, todo dia eu ia, todo dia eu ia, ficava lá, e com 30 dias depois, eu cheguei pra ele, e Rogério, tô brigado aí, mas eu já corto cabelo, já sei cortar cabelo, ele já sabe, tá sendo, já sei, cara, brigado aí, tal, na época eu dei 50 reais a ele, pelo mês que eu estive lá, 2010, 50 reais, sei lá, valia, valia bem, era um bom dinheiro. Dei 50 reais, minha simplesmente, por ele deixar eu estar lá, sentado na barbearia dele, ele recebeu, eu agradeci, saí daí, e vim embora. Na época, eu passei na casa, do meu pastor, na época, era o pastor Lucas, daqui, se ele ver esse vídeo aí, Deus abençoe, passei na casa dele, o pastor Lucas, e ele disse, ela tá sentada, a sala da empresa, e saí da empresa, você vai fazer o que agora? Ele disse, eu tô cortando cabelo, na época minha esposa, tinha um salão feminino, ele vai cortar cabelo aonde? Dentro do salão da minha esposa, lá tem uma cadeira assim, ela tem tudo já, e eu vou começar a cortar cabelo, ele não tá sabendo, isso aqui vai saber agora, então pessoal, ele disse assim, depois daqui a pouco, eu vou passar pra cortar meu cabelo, eu disse, beleza pastor, rapaz, eu saí dali, eu saí dali, triste, desanimado, porque como é que eu vou cortar, o primeiro cabelo que eu vou cortar, vai ser logo o cabelo do pastor, mas aí eu vim, cheguei aqui, cheguei no salão, falei pra minha esposa, pra aguentar logo a cadeira ali, deixar tudo prontinho, porque tava vindo o meu primeiro cliente, e ela perguntou, quem é? Eu disse, é o pastor Lucas, então ela disse, é louco, aí corta lá o cabelo do pastor, eu disse, é, mas já tá vindo, não tem mais jeito não, aí veio, eu me lembro que eu botei a capa nele, e disse, aí pastor, como é que o senhor corta? Aí eu tava preparando a máquina, já pra me cortar na máquina, porque eu só vi o meu amigo lá, cortando na máquina, e ele disse assim, rapaz, eu só corto meu cabelo na tesoura, eu disse, poxa, na tesoura, e agora? Só que lógico, eu fiquei na minha, né? E, beleza, tá bom, você tem que mostrar essa tranquilidade do seu cliente, beleza, pastor, mas tá ok, botei a capa nele e tal, comecei, aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou cortando aqui devagarinho, eu vou tirar pouco, porque se eu tirar muito, não tem mais jeito, eu vou tirar pouquinho, e aí comecei a cortar, tirando pouquinho, dei uma ajeitada assim, pá, 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 finalizei, demorei um pouquinho mais, pintei o cabelo, ajeitei, e aí pastor? Ele olhou, ó, ficou bom, ficou ótimo, e saiu dizendo que o Otaciano tava cortando o cabelo, e esse aí foi o meu primeiro cliente, então eu tenho até que agradecer muito ao meu pastor, pastor Lucas, Deus abençoe, né? Que hoje não tá mais pastoreando a gente aqui, mas tá em outra cidade, Deus abençoe, pastor Lucas, o senhor foi o meu primeiro cliente, né? Então assim, pessoal, daí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em 2010, dentro do salão da minha esposa, depois de ter um salãozinho de lado, comecei a desenvolver, comecei a ganhar um dinheirinho, só que naquela época era aquele preço padrão, o preço de todo mundo aqui era igual, e eu não me lembro, parece se não me engano, cinco reais, né? E comecei a cortar ali, resultado, cortava muito cabelo, e não ganhava quase dinheiro, né? Não ganhava dinheiro, o negócio não desenvolvia, sabe? Ele trabalhava muito e ganhava pouco, e aí eu resolvi, botar dentro do meu salão, na época, dentro do salão, na época tava tendo muitos celulares, aquelas guitarrinhas, celular importado, esse tipo de coisa, então comecei a empreender, dentro do salão, esse tipo de acessórios, pra celular, esse tipo de coisa, resultado que eu gostei do negócio, que tava me dando mais dinheiro do que o salão, e acabei com o salão, e fiquei trabalhando com a lojinha, montei a lojinha, e depois montei outra lojinha, e aí trabalhei, trabalhei de 2011, acho que foi 2011, a 2016, tá? Então foi aí uns cinco anos, trabalhando com essa lojinha, com essa lojinha, mas quando foi no final do ano de 2000, 2015, no final do ano de 2015, eu vendi a loja, desculpa, foi até 2015, no finalzinho do ano de 2015, eu vendi essa loja, vendi, só tava com uma loja, e vendi a loja, e fiquei agora, o que é que eu vou fazer? Inicio janeiro de 2016, e aí vem minha ideia, botar um salão novamente, e só que na época, aqui na minha cidade, não tinha barbearia, só salão, cabeleireiro, só cabeleireiro e tal, não tinha barbearia, e veio a ideia de montar uma barbearia, eu comecei a estudar, e vi que nesse segmento tava em alta, e comecei a seguir vários barbeiros, aí como o seu Elias, diversos barbeiros aí, que são top, e comecei a seguir esses caras, comecei a me admirar, admirar dos trabalhos dele, o Perninha, e outros, e outros barbeiros, até que, eu disse, vou montar pra minha barbearia, e vou montar aí um estilo retrô, um negócio bem legal, bem atual, e aí montei pessoal, a barbearia, montei a barbearia, e tô trabalhando na barbearia, que já tá com mais de 4 anos, e graças a Deus, tá bom, o trabalho tá só crescendo, aumentando cada vez mais, o preço que eu trabalho, hoje, é um preço mais, é um preço bem melhor, que no início da barbearia, no início da barbearia, eu entrei, eu entrei com o preço padrão, né, com dois meses depois, eu subi um pouco mais, com mais dois meses depois, subi um pouco mais o preço, pra você ter uma ideia, por exemplo, eu comecei a cortar de 20 reais, desculpa, eu comecei a cortar de 10 reais, passei pra 15, depois pra 20, aonde o meu concorrente, não pra concorrente não, o cara é colega meu, mas a pessoa que trabalha comigo, aqui até o lado, até hoje, corta de 10 reais, ele cortava na época de 7, né, e eu comecei a cortar de 20, então é isso pessoal, e graças a Deus, Deus abençoou, o trabalho aumentando, a clientela, entendeu que o preço, é um preço que, é um pouco mais caro, mas a pessoa paga pelo ar-condicionado, paga pelo cafezinho, paga pelo ambiente, entendeu, então é uma série, você trabalha mais caprichado, o barbeiro que cobra um valor mais elevado, ele procura se dedicar mais, ele procura fazer um trabalho mais alinhado, mais limpo, então é isso pessoal, valeu, eu espero que com esse vídeo, tenha lhe ajudado, de um motorista de ônibus, tá, de um motorista de ônibus, que abandonou a profissão de motorista, para, trabalhar com barbearia, não me arrependo, e, já, fiz, administrei vários cursos, workshop, e sempre orientando as pessoas, ensinando as pessoas, a, trabalhar nessa área, uma área que vale muito a pena, tá bom, pessoal, dentro da barbearia, vou mostrar para vocês, vou já virar a câmera ali, vou mostrar, e dentro da barbearia, você pode agregar várias coisas, né, por exemplo, dentro da minha barbearia, eu já botei, tipo uma lojinha de roupa, roupa, acessório para masculino, boné, e camisas, esse tipo de coisa, depois eu mudei o segmento, né, eu comecei a trabalhar com, dentro da minha barbearia, com máquinas, acessórios para barbeiro, então hoje aqui dentro da minha cidade, os barbeiros, os cabeleireiros, que vocês estão iniciando, quando pensam em comprar alguma coisa, eles nos procuram, vêm aqui na barbearia, ou entram na internet, através do WhatsApp, e das redes sociais, e compram a gente, quer dizer, então a gente, eu tenho um lucro muito bom, com essa loja dentro da barbearia, quer dizer, então você que está iniciando, você pode pensar nisso também, dentro do seu salão, do seu espaço, você pode criar uma outra coisa, que tem um amigo meu aqui, próximo também, que tem uma barbearia, e dentro da barbearia, ele colocou um espaçozinho, para a esposa dele, que vende perfume, esse tipo de coisa, então quer dizer, dentro daquele mesmo espaço, está ganhando ele e a esposa, então pessoal, eu estou trazendo essa ideia, para vocês, vou mostrar aqui o meu espaço, na minha loja, a loja que eu montei, dentro da barbearia, que é máquinas, pente, shave, lâminas, tesouras, tudo para a barbearia, nós temos aqui, dentro da nossa barbearia, está ok, deixa eu mostrar, deixa eu virar a câmera aqui, para vocês, para vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, está ok, então pessoal, é isso, espero que tenha ajudado vocês, aqui ó, maravilhas da terra, então tudo que der, para você agregado, dentro da sua barbearia, vale a pena, viu pessoal, deixa eu agitar aqui a câmera, o importante, é que você venha, crescer, do seu trabalho, venha fazer aquilo que você goste, e que você venha ganhar, então, agregar valor, barbearia, valor do corte, agregar, outros meios, de ganhar, dentro da sua barbearia, do seu espaço, e isso, você gerar, você ter uma receita, dentro do final, chega o final do mês, você viu, que você, ganhou aquele dinheiro, do seu trabalho, do seu corte, mas também você, desenvolveu um outro trabalho, ali, uma venda, dentro do seu estabelecimento, da sua própria loja, e você está ganhando, também, com a vida ali, então pessoal, é isso, eu, graças a Deus, estou bem, trabalhando, correndo atrás, e ganhando uma mixaria, então, olha, trabalho com produtos, outros produtos, maravilhas da terra, tudo o que puder agregar, dentro da barbearia, estou trabalhando, para poder assim, crescer, ganhar dinheiro, e viver, dignamente, tá ok, que Deus abençoe a todos, eu espero, que essa realidade, um pouco da minha vida, possa ajudar alguém, por favor, taca aí o dedo no joinha, tá, se você gostou, se não, não tem problema, escreva um textozinho aí, diga, Otaciano, eu estou aqui, eu lhe agradeço muito, se puder, se inscreva no canal, adicione o sininho, e até a próxima, compartilha com os amigos, aquele cara que está iniciando agora, aquela pessoa que pensa, montar um negócio, aquela pessoa que estava pensando, de montar, alguma coisa mais, dentro do seu próprio espaço, pessoal, valeu, que Deus abençoe, maravilhosamente, tá ok, tá,